Bom dia, aqui é o maior trator do mundo. Olha o sistema de operação dele aqui, joystick. Olha, ele é articulado. Uma máquina sensacional. Tamanho enorme. Está toda a case. Olha aqui, os comandos aqui. Saída de ar-condicionado. Computador de borra. Sistema de banco aqui. Tem até carona aqui. A posição que você fica na máquina. Tem outro aqui, está aqui. Isso. E você apoia o braço aqui. Muito bom dia. Até breve. Até daqui a pouco. Obrigado.